Olá querido casal, você sabia que tem dois tipos de casamento? Um casamento com amor incondicional e outro casamento com amor condicional. Eu vivia neste casamento de amor condicional e tive muitos e muitos problemas no meu casamento. E um dia então fiquei sabendo que existe o amor incondicional. Quando então escolhi este amor incondicional e apliquei no casamento, que maravilha! Eu descobri este amor incondicional do meu Criador. E meu Criador me proporciona este amor incondicional e está tornando muito fácil de viver este casamento meu agora dentro desse amor incondicional. Você também pode desfrutar disto? Enquanto eu vivia no casamento com amor condicional, cheguei a um momento para separar da minha esposa. Porque não tinha mais condição de continuar. Não tinha como suportar a cabecinha da minha mulher que é tão diferente da minha cabeça. Você alguma vez já arrependeu por ter casado? Ih, fui casar com uma mulher e não sabia. Ou vice-versa, fui casar com este homem, olha que dor de cabeça. Se você já teve esse tipo de problema, você agora pode resolver este problema e você também desfrutar este casamento de amor incondicional, onde você pode então dizer para o homem, Esta final é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. E a mulher então olhar diante desta exclamação, olhando para o marido, Uau! A minha vida deve a este homem. E ser um casal com uma carne. Um casal sendo uma carne só e desfrutar esta unidade neste mundo e depois para sempre no mundo por vir. Que maravilha! Eu tenho esta alegria de apresentar o encontro de casais Newstart, que o Instituto Bom Viver está promovendo. Espero que você participe deste encontro de casais Newstart e desfrute todas as ricas bênçãos que nosso Criador proporciona através do seu amor incondicional. E, por favor, vocês também gostam do seu casal. E, por favor, vocês também gostam do seu casal. E, por favor, vocês acham do seu casal. E, por favor, vocês gostam do seu casal.